Para falar agora sobre a aprovação do Remdesivir e da vacina Oxford-AstraZeneca, nós recebemos a infectologista e professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stutt. Doutora, bom dia e bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia para você, Lívia, bom dia para todos que nos acompanham. É um prazer estar conversando novamente com vocês. Muito bem, doutora. Nesta manhã nós tivemos duas ótimas notícias que a Anvisa nos deu e nós temos que repercutir porque as dúvidas começam a surgir, né? Vamos começar falando então desse medicamento antiviral Remdesivir. É o primeiro fármaco com recomendação em bula para tratar da doença. Doutora, explica para a gente então o que é esse antiviral Remdesivir, como que ele é usado e o que muda agora com esse tratamento. Lívia, a gente precisa sim ter muito cuidado na expectativa em relação ao Remdesivir porque é uma medicação que mostrou que ela pode reduzir o tempo de internação dos pacientes graves que são aqueles que precisam de suplementação de oxigênio. Então, a indicação é para estes pacientes. Os estudos mostraram que reduz em dois, três dias, o paciente melhora mais rápido. Mas, infelizmente, os estudos até agora mostraram que não houve uma mudança na mortalidade no final. Então, é uma medicação que já foi aprovada em outros países para ser usada nos pacientes que precisam, então, de suplementação de oxigênio. Aquele momento, ele está indicado naquele momento, um pouco antes do paciente precisar ir para o respirador até. Então, este seria o ideal, o momento ideal. O paciente que já está no uso até de corticoide, por indicação do corticoide na COVID, dos pacientes com quadro mais grave, já com comprometimento pulmonar importante. E o Remdesivir se soma como uma medida para tentar fazer com que o paciente não precise ir para o respirador. Agora, é uma medicação que tem um custo muito elevado, então, eu não sei qual será a disponibilidade dela, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto também nos hospitais privados. Porque a melhora que o Remdesivir mostrou não é uma melhora tão significante assim, pelo menos nos estudos até agora. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, que deve pensar nos protocolos para todos os países do mundo todo, os mais ricos e os mais pobres, não recomenda o uso do Remdesivir, porque a melhora foi muito pouco importante para quem usou o Remdesivir. Mas, de qualquer forma, é, sim, uma arma a mais que nós temos para tentar salvar os pacientes que estão internados com a COVID. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta, um tanto quanto leiga. Esse medicamento, ele é vendido em farmácias ou será usado apenas sob avaliação médica? Eu te pergunto isso porque, quando surgiu lá histórias e especulações sobre a cloroquina, que não tinham eficácia comprovada pelos órgãos de saúde, disparou a procura pela cloroquina nas farmácias. Então, eu pergunto se também é vendido o Remdesivir. Não, o Remdesivir é para uso exclusivo hospitalar. Muito bem. Doutor, agora vamos falar também sobre uma outra notícia que a Anvisa nos deu. Ela concedeu registro definitivo para a vacina de Oxford. Até então, nós temos aqui no Brasil, tínhamos no Brasil, os usos emergenciais da Coronavac e também da vacina de Oxford-AstraZeneca. O que muda agora com esse registro definitivo? O registro, essa realmente, eu acho que a gente comemora muito essa aprovação para uso definitivo aqui da vacina Oxford-AstraZeneca, porque ela possibilita e acho que ajuda até neste momento que possamos ampliar a disponibilidade desta vacina no nosso país. Então, quando você tem uso emergencial, ela é restrita para utilização nos serviços públicos. O uso emergencial, o uso, a aprovação definitiva. Então, mostra que ela passou em todos os quesitos, porque é uma análise muito mais criteriosa para este uso. E depois que nós já tivemos a população vacinada do SUS, ela poderá ser utilizada aí em todos os segmentos, inclusive nos serviços privados. Neste momento, mesmo com a aprovação para uso já mais geral, com essa aprovação agora da Anvisa, o nosso programa de imunizações prevê que todas as doses corretamente serão usadas para vacinação via sistema único de saúde. Mas esta aprovação já permite que logo depois que isso seja feito, ela possa ser usada já amplamente pela nossa população. Doutor, e o uso amplo da população significa que toda a população de todas as faixas etárias poderão tomar essa vacina da Oxford e AstraZeneca? No momento, acima de 18 anos. Toda a população acima de 18 anos. A AstraZeneca começou no Reino Unido, agora um estudo de fase 3 com adolescentes, né? Porque a gente sabe que nenhuma das vacinas estudou essa faixa etária. Então, no decorrer do ano, é possível, até o final do ano, que a gente já tenha também aprovação para adolescentes com a vacina da AstraZeneca e todas as outras que vierem fazer fase 3 abaixo de 18 anos. Gestantes continuam ainda sem a recomendação para tomar a vacina, assim como outros grupos também, doutora? Não, veja, em relação às gestantes, apesar de nós não termos mesmo estudos de fase 3 em gestantes, em lactantes, nós sabemos que pelos estudos até em modelos animais, que foram feitas com todas as vacinas, não houve nenhuma alteração na gestação, nem no desenvolvimento do feto, em estudos animais. E as plataformas, as receitas com que essas vacinas são feitas, não nos levam, não faz com que a ciência tenha dúvidas de que possa ter alteração na gravidez ou no desenvolvimento do feto. Então, as gestantes e lactantes que têm maior risco de exposição à Covid, a vacina deve sim ser oferecida para essas mulheres e a decisão de tomar ou não vacina deve ser compartilhada. Então, nenhuma das vacinas contra a Covid, disponíveis no mundo, elas são contraindicadas para gestante. Deve ser só conversado com elas, que não tem estudo, mas se elas forem de risco, deve ser oferecida e ela escolhe fazer ou não. Doutora, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande em deixar as coisas muito bem esclarecidas para evitar o mal entendido e também as fake news. Explica pra gente a principal diferença, então, destes dois anúncios que a Anvisa fez, né? Que é a da vacina da Oxford e AstraZeneca, com esse uso definitivo, aprovação definitiva, e também agora o uso do reindesivir, para que não haja confusões, principalmente aí nas redes sociais, por parte da população que acha que usar o reindesivir é a mesma coisa que vacina. Então, vamos deixar isso bem claro, doutora. Então, a gente já tinha a vacina da AstraZeneca, que está sendo usada aqui no Brasil, e deve ser usada para a maior parte da população, dividindo com a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, a vacinação da maior parte da população brasileira. O que esta aprovação da Anvisa agora permite é que ela possa depois continuar a ser usada, até fazer parte, né, provavelmente até do Programa Nacional de Imunizações e das vacinas que vão ser disponibilizadas, tanto no mercado público quanto no privado, tá? Sem restrições agora com essa aprovação da Anvisa. O reindesivir é uma medicação antiviral, então, que combate, né, o coronavírus, que está indicada exclusivamente para as pessoas que estão internadas já com oxigênio, né, precisando de oxigênio, elas já estão no hospital, elas estão quase indo para o respirador. E daí, esta medicação vai ter como objetivo, o que parece é que ela diminui, né, a chance de precisar ir para o respirador, então o tempo de internação seria menor. Esta medicação não previne Covid, ela não tem uma prevenção, né, então se eu começar a tomar reindesivir, não, não é. E é uma medicação que também, para as formas leves, não tem nenhum benefício. É para uso exclusivo no hospital em determinadas situações muito especiais. Ótimo, doutora, assim fica bastante claro. Agora, a Anvisa também fez um balanço da situação de outras quatro vacinas que poderão vir a ser usadas no Brasil, que são elas da Janssen, Moderna, Sputnik V e Covaxin. São vacinas que já estão sendo aplicadas em outros países, mas elas ainda pedem o uso emergencial aqui no Brasil. Doutora, diante da nossa escassez de vacinas, esse ritmo lento de vacinação no Brasil, né, e esse cenário caótico, o pior momento da pandemia, é imprescindível que nós tenhamos uma aceleração da aprovação do uso emergencial dessas vacinas aqui? Lívia, sim, nós precisamos, quanto mais vacinas e produtores de vacina nós tivermos, vai ser melhor, porque a gente precisa de uma quantidade muito grande para vacinar todos acima de 18 anos aqui no país, ou até para vacinar os grupos prioritários. Mas a vacina, nós temos que ter certeza de que é uma vacina segura, né? Então, nós já temos, até que você falou, nós já sabemos, né, da vacina da Moderna, da vacina da Janssen, que tem já uma aprovação em órgãos regulatórios já de, que são reconhecidos no mundo todo, órgãos regulatórios que a gente até conhece muito bem os critérios que foram usados para avaliar segurança e eficácia das vacinas. E a da Janssen, em especial, tem a grande vantagem de ser uma dose só, né, para garantir a vacinação, que para nós, no nosso, é para todos, aliás, mas no Brasil, especialmente, com as nossas dificuldades geográficas de vacinação, seria muito bom. As outras duas vacinas, a Covaxin e a Sputnik, a Sputnik publicou há poucas semanas o seu estudo de fase 3, e o que ela ouve, ela já entrou com um pedido em janeiro na Anvisa, a Anvisa recusou, porque tinha falha na documentação, e até a informação que nós temos é que a Anvisa aguarda que a Dama Leia, o laboratório russo, então, entregue toda a documentação necessária. Eu acho que nós não podemos abrir mão da avaliação da Anvisa, tanto para Sputnik como para a Covaxin. O que a gente tem que lembrar, apesar de a gente estar no pior momento da pandemia, nós temos uma doença que ainda, né, 80% das pessoas, 85% tem um quadro leve. Então, se ela tem um quadro leve e eu vou vacinar, eu tenho que ter segurança que a vacina não vai fazer mal nenhum, né, ou quase nada, né, as reações serão muito leves. Então, a avaliação de agência regulatória, ela é extremamente importante, e os laboratórios devem fornecer a documentação necessária para isso. E nós temos, além disso, né, que também pode ser incorporada no nosso programa do SUS, né, do Ministério da Saúde. Então, na minha opinião, nós teríamos mais facilmente aprováveis a Pfizer, que já está aprovada, precisa só um contrato, né, e comprar vacina, a da Johnson e a da Moderna. Isso porque são vacinas que já têm aprovações em vários órgãos regulatórios, sabidamente, assim, reconhecidos, né, do ponto de vista internacional, pelos critérios que utilizam. Muito bem, nós conversamos aqui com a infectologista e professora da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stutt. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer, estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada. Até mais.